O Grotão, com esgoto a selva aberto, fica na Rua Estrela, cruzamento com Palmeira Andrade, no bairro Satélite, Zona Leste de Teresina. Quando chove, as águas invadem casas como a de Dona Marcelina, que mora com a filha, o gerro e dois netos. Ai, Maria, eu tenho sufrido aqui, eu passo a noite sem dormir, quando está chovendo, a água vai pertinho da porta. Na Rua Estrela, além do Grotão, o mato toma conta de todo o espaço para o trânsito de pedestres, jovens e crianças. Que correm riscos de adquirir doenças. Um verno irresponsável, que ela devia ter feito essa rua bem aqui, ter calçado e ter passado o piste, pois vai não cair. As águas servidas vêm de um local onde são tratados os frangos de granja. Ajudam a poluir ainda mais o pequeno córrego. Não existe calçamento e as pessoas ficam até impedidas de passar a qualquer hora do dia ou da noite. Veículos também são impedidos e não passam por aqui.